Olá, Vanusa Coelho, olá telespectadores. Bom, eu estou aqui em frente ao auditório da FIEP, a Federação das Indústrias do Piauí, onde acontece o lançamento, na verdade, é o primeiro passo do G20, o Grupo dos Vintes, que acontece aqui em Teresina. O Brasil cedia o Grupo dos G20 pela primeira vez, e Teresina foi escolhida como uma das cidades-sedes. Nesse momento está acontecendo uma entrevista coletiva. Agora participam o governo Rafael Fonteles, o governador Rafael Fonteles, o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a pobreza, o Elton Dias. Eles já falaram, já deram as boas-vindas. O que está acontecendo aqui hoje? Hoje, na verdade, ainda não são as reuniões técnicas da Aliança Global, para formar a Aliança Global, que vão acontecer entre os dias 22 e 24 de maio. Hoje é uma espécie de G20 social, é onde a sociedade civil organizada vai poder contribuir, com contribuições para erradicar a fome e a pobreza no mundo, já que o Piauí tem essa participação aí com a instalação do Fome Zero em Guaribas. Então, tem uma participação muito grande aqui o Piauí. Nesse momento, o governador Rafael Fonteles está respondendo as perguntas dos repórteres, e daqui a pouco começa essa reunião do G20 social, que é com a participação do público, da sociedade civil organizada. Aqui hoje também vai acontecer uma série, fora essas reuniões também, passos muito importantes para esse G20, que vai acontecer, como eu falei, entre os dias 22 e 24 de maio. Então, aqui vão acontecer também, vão mostrar resultados de pesquisas recentes, importantes no que se refere à erradicação da fome e da pobreza. e também vai ter aqui hoje a instalação da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e a Fome. A gente está aqui acompanhando a coletiva e daqui a pouco eu volto com mais informações. Eu volto com você.